Salve rapaziada, beleza? Daniel aqui pra mais um vídeo galera E hoje eu tô aqui no meu GTA Eu vou mostrar um pouco do meu GTA que tem no meu Android Um GTA modificado aí Um GTA muito foda aí galera O criador dele é o Andro Game O canal do criador vai tá aí, o GTA Lite Esse GTA aqui é o Lite, vai rodar em qualquer celular Mas só que ele tá um pouco modificado aqui galera Mas é isso aí galera, o canal dele vai tá na descrição galera Se inscreva no canal dele, o cara é muito foda Faz cara mod aí de GTA Lite E eu tô aqui com esse cara chave ó Esse cara chave que essa skin é muito top véi Eu baixei uns mod das skins aqui Vou pegar uma moto aqui véi Eu vou fazer uma pequena zoeira aqui Qual moto eu vou pegar? Eu vou pegar o XJão né galera Ó o cara fica chave hein Vixe o cara Véi o cara fica chave hein nessa moto Tá pô Vamos tá dando rolê aí a polícia aí Vamos meter fuga véi Vamos chamar logo a polícia aqui Que nós tá querendo fazer Vai uns homens galera Nós tá querendo fazer Um pequeno gameplay aqui Só do meu GTA galera Se você quiser mais vídeos de GTA Deixa aí na descrição Eu também tô fazendo uma série de motovlog aí Então é isso aí galera Os homens aí Ah véi Tá muito fácil véi Cadê ele? Cadê os caras? Cadê a polícia? Galera eu deixei no volume Eu deixei no volume zero galera Pra não tá atrapalhando de A minha voz aqui pra vocês não vir nada véi Ah foi fácil véi A polícia já sumiu aí Ah foi fácil demais véi Eu vou chamar mais polícia Foi fácil véi Tá dando rolê aqui com o nosso CJ Véi Dá um grau moleque Pera aí de eu tá aqui Câmera primeira pessoa que fica mais chave galera Câmera primeira pessoa que fica mais chave Ó Fica chave hein moleque Câmera primeira pessoa que fica chave ó Pra fazer uns motovlog Ó os homens aí Que chave hein galera Então baixem esse GTA GTA é muito foda galera Eu só apenas baixei alguns mods aí Pra ele ficar mais top ainda Subi aqui nessa ladeira Dá um grau na ladeira ó Grau na ladeira moleque Cê é louco galera Se quiser aí que eu traga mais vídeos de GTA Fazendo uma zoeira aqui Deixa nesse comentário galera Eu só quero chamar a polícia véi Deixa eu tirar dessa câmera aqui Que atrapalha um pouco Nós não estamos no motovlog então Véi Agora eu não consigo véi Tira dessa câmera Ó Não consigo véi Cê louco Ah Consegui véi Puxa A polícia tava aqui véi Tá logo na minha moto Vou chamar os homens aqui Ó o outro aqui ó Pau Pau Lá é o zoma Quero ver pegar moleque Cadê os caras Friou tio Eita porra Tô dando tira Tô dando tira Correr aqui véi Tô dando tira aí Passar aqui Eu quero duas estrelas véi Eu quero duas estrelas Duas estrelas Tá porra Aconteceu um acidente aí Quero duas estrelas véi Uma estrelas é muito fácil Ó o tio de Com essa moto aqui ó Nós sai ó Empinando na cara dele tio Subi aqui véi Essa ruazinha Descer aqui Não Subi não Tá porra Pulão de XJ Ó o cara com o Ferrari Chegando pra onde eu tô indo véi Eu acho que eu tô saindo da cidade Ó Cês viram galera O cara passou com A R1 aí véi R1 não A XR Mano eu tô saindo da cidade véi Quero chamar a polícia véi Pra dar uma surra de Uma surra não Eu falei surra Fugou aqui ó Usando aqui ó Cadê Deixa esse espaço aí Prá Tá porra Corre cair Bora 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 Uma estrela é muito fácil véi Uma estrela fácil pra porra Se eu ver Cadê eles Ah véi Já saiu Uma estrela fácil demais Uma estrela fácil demais Então é isso galera Pra vocês verem um pouco Do meu GTA Modificado Aí Então porra Vou ler pra pista Meu GTA Que eu nunca trago Vídeo de GTA Aí galera E eu não tô postando muito vídeo Faz tempo que eu não posto um vídeo E eu tô postando um vídeo E eu vou postar esse vídeo aqui de GTA Nossa tá dando esses bugs Esses bugs na textura véi Olha o grau Nossa tio Tá dando uns bugs véi Então é isso aí galera Porque na game pro aí Do meu GTA aqui Então pra terminar A gente tem que dar Dando uma fuga Né véi Não tem como A gente tem que dar uma fuga Marrota Deixa eu ver Se eu acho uma viatura aqui Olha os caras de R Mulher Subiu aí não Vou voltar aqui Olha o grau Olha o grau Então porra Bati no táxi ali Então é isso aí galera Então é isso aí galera Deixa o seu like Aqui em frente XJ aqui Pra bater uma foto aqui Pronto Então é isso aí galera Deixa o seu like Pera aí Pera aí Pra eu botar na capa Do vídeo Assim ó Fica chave Pera aí Então é isso aí galera Deixa o seu like Se inscreve no canal Deixa aí nos comentários Pra eu trazer mais vídeos E zoeira Do GTA Modificar aqui Então deixa o seu like Se inscreve aí no canal E é nóis aí Fui Fui Obrigado.